Música Uma outra metodologia sintonizada que foi colocada aqui é a metodologia NEPSO. Nossa escola pesquisa sua opinião. A nossa escola pesquisa sua opinião é uma metodologia desenvolvida também por muita gente, junto com o Instituto Paulo Montenegro e muitos educadores e educadoras. É uma metodologia comprometida a estimular a escuta ativa, o desenvolvimento de projetos de pesquisa a partir de temas de interesse dos estudantes. A partir desses projetos, ele tem toda uma proposta interdisciplinar e de fortalecimento também de todas essas metodologias da gestão democrática escolar. Então, o NEPSO também convido vocês a conhecerem aí, tem os materiais, as experiências de todo o Brasil, um monte de projetos que estão disponíveis no site. Guso, pode abrir o te olho para a participação. Estou passando bem rapidamente, gente, só para vocês terem uma ideia de algumas metodologias, das nossas metodologias participativas aqui da ação educativa. Esse site, gente, que está batalhando para entrar, é o de olho nos planos. O de olho nos planos, justamente, ele traz também um conjunto de propostas e metodologias para a construção participativa ou revisão de planos de educação. Planos de educação, que é o que a gente falou de manhã, são planos de Estado, são planos de política, mas como esses planos, como foi colocado hoje de manhã pela... pela... Maranhão. 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 Se eles não são construídos de forma participativa, eles viram, muitas vezes, só um documento a mais, ficar na morena gaveta, num armário e tal. Então, para que tenha força, para que faça sentido um plano de educação, ele precisa ser debatido, ele precisa ser apropriado, precisa ser disputado, discutido por mais gente. E aqui no Diogo dos Planos, vocês vão encontrar também vários materiais e metodologias que discutem como construir processos participativos visando as políticas públicas. Nós temos uma coleção, pode abrir aí a coleção, está carregando, e só para falar para vocês, um dos materiais da coleção, pode baixar, que não vai dar para a gente falar tudo, depois vocês podem, e a gente pode voltar depois a contar para vocês, tem esse material azul que fala sobre a participação de crianças e adolescentes nos planos de educação, no desenvolvimento de políticas públicas. Então, também fala aqui dos grandes estudantis, como é que a gente constrói um trabalho nessa perspectiva que é ecologico, que não seja uma participação também figurativa, mas o que significa, de fato, escutar o que as crianças querem dizer e como estimular essa participação na perspectiva de uma formação democrática e cidadã. Então, esse é um materialzinho também, então, esse é um materialzinho também para esse apoio. Gus, só coloca, vou passar bem a ver o Educação em Relações Sociais, a coleção, a educação educativa, acaueducativa.org, barra, Relações Sociais. Essa daqui, a Gabriel trouxe, essa daqui, gente, é... Obrigada, viu, Gabriel? Essa aqui é a nossa coleção que acaba de ser lançada, né, Educação em Relações Sociais, que vai gostando da participação da comunidade escolar. Vocês vão ver todas as metodologias da educativa, tem lá a tal palavra participação, participativo, para... Essa é uma crença estrutural da nossa organização, né, que é um desafio democrático que o enfrentamento da desigualdade passa pelas construções democráticas. E esse material, que também está no site aqui, nesse site encostado, nesse site tem todas as produções da ação educativa sobre relações raciais, racismo, ação afirmativa e tudo mais. Esse material é composto por dois vídeos, falando de participação, de como a participação pode ser utilizada no enfrentamento do racismo, né. Tem um guia metodológico também, com várias ideias de como trabalhar a participação. E o guia esse, que é o indicador de relações raciais, que é esse material de autoavaliação participativa, feito coletivamente em plenárias e em pequenos grupos, sobre como é que é o enfrentamento do racismo nas nossas escolas. Essa coleção também tem dez cartazes para serem trabalhadas, né, na escola, no espaço escolar, que os nossos levantamentos, né, e apontam que nos espaços escolares faltam imagens que valorizem a diversidade ética e social no nosso país. E esses cartazes feitos por artistas plásticos, a partir de temas trabalhados com escolas, são grandes cartazes que abordam isso. E por último, o kit, o kit, para variar, a gente sempre tira, as nossas tiragens são muito pequenininhas, né. Nós temos alguns desses. Temos todos os materiais no site e o MEC agora vai distribuir, segundo a previsão, 700 mil exemplares no Brasil, dessa caixa. Mas a gente, para quem tiver interesse, a gente pode conseguir, antes do curso, esse material, tá? E por último, o Toro Mundo. Só para a gente concluir que agora já faltam três minutos. E esse aqui é o Toro Mundo, que é desenvolvido pela nossa área de juventude, essa educativa, ela tem três áreas, juventude, cultura e educação, de trabalho muito articular. O Toro Mundo, ele trabalha a questão das escolhas profissionais dos jovens, olhando também os jovens que estão dentro e fora do ensino médio. Também é uma metodologia participativa, muito bacana. Eu também convido vocês a entrar no site, conhecer o material disponível, tá saindo um novo aqui agora. Ou seja, só mostrar para vocês algumas coisas que estão aqui nessa consultação educativa, junto com muitos parceiros, e em diálogo com experiências e aprendizagens tão importantes como essas que foram apresentadas aqui. Ok? Ok? Acho que foram todos, acho que sim. Sério, se você quer... Apenas um momento. Apenas um momento. Fiquem tranquilos, eu não levarei cinco minutos. Bom, a gente está se aproximando da metade do curso, e ao longo dessas primeiras semanas a gente passou por uma série de tópicos bastante relevantes para a equimídia, para a criação educativa, como a questão da educação, no âmbito dos direitos humanos. Vimos também sobre a socialização, o saber escolar. Falamos da Orquipédia, obviamente, mas não ficamos apenas nela. Vimos uns projetos em mãos da Orquipédia, a Orquipedicidade, de modo mais matual. Isso conjugado com oficinas de edição, no qual vocês sentiram um pouco as facilidades e dificuldades também de se trabalhar dentro de uma plataforma WIC. Falando sobre modelos colaborativos, descentralizados, tivemos a presença de um professor, o professor Jorge, que relatou o uso de WICs dentro da sala de aula. E chegando finalmente aqui no dia de hoje, tivemos a oportunidade de falar um pouco sobre recursos educacionais abertos, a questão das licenças, especialmente das licenças criativo-comunos, e também a questão da importância da noção de autor e da gente se enxergar como produtor também de conteúdos, a partir do cenário do Renato de Folhas, da Politéia e da Morim Língua. Então, a minha proposta aqui é que a gente tente costurar tudo isso dentro de uma espécie de plano de aula ou plano de atividades. Eu sei que nem todos vocês são professores, mas, certamente, todos nós aqui somos dotados de uma capacidade de prospecção, de imaginação, e todos nós tivemos, no mínimo, uma experiência quanto a alunos. Então, a ideia é como eu posso pensar uma atividade a princípio dentro do âmbito escolar, seja fundamental, médio, ou mesmo no contexto universitário, no qual a gente pode abordar essa questão da socialização do saber, da utilização de WICs como uma ferramenta pedagógica, da utilização dos projetos WIC e mídia de modo mais pontual dentro do contexto da sala de aula, de modo que ele faça sentido para o professor, para os alunos e para os projetos também. Essa que é a ideia. Não se sintam presos à planilha. A planilha é só um ponto de partida, mas sintam-se livres para imaginarem outros campos ou escreverem mais do que é sugerido a princípio. A gente vai trabalhar isso ao longo do curso mais vezes. Vocês se tragam de volta, por favor, na próxima semana. E a gente faz uma espécie de WIC a princípio off-time, depois jogaremos isso na estrutura do curso dentro da própria Wikiversidade. e a gente vai trabalhar isso na estrutura do curso. E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri